Sinto saudade dos filhos também Mandei recado, falta não vem Sinto saudade dos filhos também Mandei recado, falta não vem Sou rei, sou, do mestre de alma Sou eu, meu, 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 meu Sou rei, sou, do mestre de alma Sou eu, meu, 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 meu Mandei recado, falta não vem Amém. Se a cruz pesada andou Cristo estará contigo E o mundo pode até Fazer você chorar Mas Deus te queres ouvir tudo Quero que você fiquem com o outro Ainda assim Se a cruz pesada andou Cristo estará contigo E o mundo pode até Fazer você chorar Mas Deus te queres ouvir tudo